Em relação ao Instituto da Menagem, de acordo com o Decreto-Lei nº 1002-69, Código de Processo Penal Militar, é correto afirmar que poderá ser concedida menagem ao reincidente, em quartel, navio, acampamento ou em outro estabelecimento militar. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 269. Ao reincidente não se concederá menagem.